Ah, Estrela de Fogo, finalmente nos encontramos. Eu finalmente irei te derrotar, e terei a floresta só pra mim. Não, Estrela de Grada. Nós iremos te derrotar, com o poder da amizade. Pois bem, pode vir com tudo. Clã do Sangue atacar. Ah, eu te sei. Atacar, 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 atacar. Qual o problema, Frangel? Você quebrou? Estrelas do céu, você matou o tigrinho. Matou o tigrinho, ou? Matou o tigrinho, ou? Matou o tigrinho, ou? Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Vocês achavam que o tigrinho era o cara malvado, mas estavam enganados. Eu sou o Frangel, o maior vilão que esse mundo já viu. E agora todos vocês sofreram minha ira. Mas não é possível. Eu acabei de dar um discurso no Jutsu inteiro do porquê o Estrela de Grada era do mal, e por que vocês não deviam confiar nele nesses 0,5 segundos, achando que vocês ficariam do nosso lado. Mas agora querem nos destruir. Você é tão ingênuo, Estrela de Fogo. Você acha mesmo que nós íamos perder a chance de dominar tudo isso aqui? Que perderíamos a chance de ter o tal poder? Mas isso era exatamente o que o tigrinho estava tentando fazer? Cala a boca, Estrela Leopardus, que eu não terminei. Enfim. Mas o principal motivo que eu vim aqui é para me vingar de você, Estrela de Fogo. Que? Por quê? O que eu fiz? Eu nem te conheço. Mas eu te conheço muito bem, Estrela de Fogo. Ou devo dizer, Ferrugem. Quem te contou que eu era o Ferrugem, seu boy, é o superestimado ou eu? Na real não tinha como ninguém não saber. Você é muito famoso apesar de ser flopado. Mas isso não importa. O que importa é o que depois que você fez, eu vim fazer a minha vingança. A verdade, é que você e eu, somos irmãos. Isso não faz sentido. Ah, mas faz. Porque o nosso pai é o Jaque, e namorado do Estrela Alta. Ok, esse fato é muito desnecessário e também irrelevante. Por que tão me colocando no mail e como sabem que eu conheço o Jaque? Seu traidor. Isso não vem ao caso. Fala logo que história é essa. O Jaque me teve com a minha mãe, Quincy. Mas ele deixou a nossa casa para comprar cigarro. E isso deixou toda a minha vida uma miséria. Ninguém gostava de mim naquela maldita casa. Então eu fugi, morrendo de ódio do meu pai como se tudo fosse culpa dele. Mas aí eu descobri, que ele nos abandonou para começar uma nova família. Com sua mãe e nós moscada. Ok. Sério que você tá acreditando nisso tudo aí? Você era o filho especial. O escolhido. A profecia. Nascido para ser herói grandioso. Enquanto eu, nasci um nada. Você tinha tudo e eu não tinha nada. Então por isso, eu decidi que o verdadeiro culpado não era o Jaque. Mas você. Mas eu nunca pedi pra nascer. Independente. Minha vida foi arruinada por causa da sua existência significante e especial importante. Mas agora, eu tirarei tudo de você. Começando com o seu confronto final contra o tigrinho. Ok. A batalha épica que vocês iam ter, eu tirei de você. E agora vou destruir tudo que você ama. E vou tomar de você. Tomarei tudo. Muááááááá. Você não precisa ser a cifra angelo. Eu, além da viva, posso te mostrar o poder da amizade. Me poupe dos seus sentimentos. Os únicos sentimentos de quem eu preciso são do meu primeiro e único namorado. Borrão. Borrão. Mas como você pôde? Achei que você era meu amigo. Eu era seu amigo. Eu te amava, fogo no rabo. Você fazia parte do meu coração. Mas agora não mais. Você o quebrou em trilhões de pedaços ao me abandonar por esses mendigos depois de conhecer eles por alguns minutos. Mas ainda bem que eu conheci alguém melhor. Eu conheci o amor. Eu conheci ele. Que me deu uma chance quando ninguém mais iria. Frangelo, eu te amo. Dito isso, a minha vingança finalmente será cumprida. Atacar. Ahááá. Frangelo espera. Temos que dar tempo para eles irem embora. Por quê? Porque tá no livro. Ah, ok. B-buáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Anda logo e usa esse seu poder de protagonista para tirar a gente dessa situação antes que eu comece a coringar. Falo a sério, todo esse rolê nem tava no livro. Mas sabe o que estava no livro, Nevasca? 1. Sua morte.